Manoel Agora, Dali, contra-ataque, Dali, velocidade, arrumou, prendeu, segurou Foi falta, o juiz para e marca, futebol, uma Globo, aqui, emoção Ganso O lançamento feito, fica entre um lançamento e um chutão para frente, você pode escolher Chegou perigosamente Gol Gol do Fluminense E que chapada, que tapa na bola, que direção, que confiança, para lá para o fundo do gol 2x0, a história já é, agora eu diria que tem que sair para o jogo mesmo É, cometeu um erro aí, né, estava 1x0